Participe do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Beleza, cambada? Seguinte, hoje eu vim debater por que a Nintendo também adotou o FreeBSD ao invés do Linux. Já fiz um vídeo explicando por que a Sony adotou o FreeBSD no Playstation e agora eu vou explicar também por que a Nintendo também adotou o FreeBSD dentro do Nintendo Switch. Bom, o que a gente tem que ver primeiro é que assim, encontraram arquivos dentro do próprio sistema operacional do Nintendo Switch que constava o kernel do FreeBSD e bibliotecas do Android. Aí a gente para e pensa, então por que já não adotar o Android de uma vez ao invés de criar um sistema com kernel do FreeBSD e bibliotecas do Android? Tá, aí vai ter gente falando assim, ah mas o Android não presta pra isso, não presta o caramba. Tanto que vocês podem ver, a própria NVIDIA tem o Shield, que é exatamente um console rodando um Android. Tá, o link vai estar na descrição pra quem quiser conferir. E entra o seguinte, entra na mesma questão que eu já tive entrevista aqui, por exemplo, com o Just the Keys do projeto NewVim e o Robbie Ruschel do OnMyZShell, é o criador do OnMyZShell mesmo. E eles adotam licenças parecidas com a BSD. O Robbie Ruschel adota a MIT pro OnMyZShell e o pessoal do NewVim adota a licença Apache, que eu consegui me lembrar. O motivo de adotar essas licenças ao invés de adotarem GPL, a resposta dos dois foi a mesma. Porque eles conseguem manter melhor controle sobre o programa. E foi por essa razão que a Nintendo também adotou o FreeBSD. Porque assim né, a fundação do software livre, se você adota a licença GPL no seu projeto, eles acham que eles têm o direito sobre o seu programa. Então assim, a ideia deles é a seguinte, pô, se é uma licença livre que a gente poderia usar, eles acham que eles têm o controle sobre o que a gente faz, então deixa que a gente mesmo mantenha o controle da coisa. Não adianta a galera vir aqui e falar que é pra coletar seus dados, roubar suas informações. Porque se forem fazer isso, com o software livre também acabam fazendo. Não ficam com esse excesso de coisa não. Podem estar fazendo? Podem, mas também podem não estar fazendo. Mas a ideia inicial é essa. Se eles acabam atrapalhando a gente, não deixa que a gente mesmo mantenha o controle e acaba fazendo a coisa funcionar. Então é isso, eu só quis dar essa palavrinha rápida do porquê que a Nintendo também adotou o FreeBSD. Mais um ponto pro FreeBSD nessa ocasião. E confiram também o Shield, que é um console rodando um Android. Beleza? É isso aí, um abraço e falou! Tchau, tchau!